Oi, seus olhos, vocês vão... Você tá mudado, hein? Sim, vou. Essa é pro Goiás. Oh, Goiás! Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro uma banana bebeira Na colheita do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente O encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente E com você novamente Exudar Menina da aldeia Lembrou-me ainda como se fosse agora Eu no caminho Me tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Queria ficar tão bonita Não usa mais um vestido de chita Nem as andalhas de amarrar Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia Um corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente exudar Menina da aldeia Lembrou-me ainda como se fosse agora Eu no caminho Me tomava sacola Só pra ver você chorar Uh!